ensinar a gente a fazer essa delícia é o Rafael, que já tá aqui, tudo bom, querido? Tudo jóia com você? Joia, perfeito. Bem-vindo, o Rafael Moraes tá aqui pra ensinar esse peixinho que de repente pode ser aquele basiquinho do dia a dia, só que não, né? Tem um detalhezinho a mais ali, um upgrade ali pra você dar um diferencial no seu dia a dia, né? Verdade. Nossa, que delícia de receita. Tô imaginando essa casquinha crocante no ponto e esse purê que com esse sabor, com essa inovação que você trouxe, é a harmonia perfeita pro peixinho. Limão e peixe já é uma harmonia, a combinação perfeita, né? Usando da forma adequada ainda a gente consegue trazer um resultado melhor. É isso. Então o purê, é um purê que todo mundo pode fazer em casa, é bem básico, simples, só que tem um detalhe que faz esse diferencial. Nossa, não vejo a hora de provar. Boa tarde, Sandrinha. Tudo bom, lindeza? Você tá bem? Dá um beijinho aqui pra gente começar bem a nossa culinária. Com certeza vai ficar uma delícia. E aí o peixe que você escolheu é a tilápia? Eu escolhi a tilápia por todo mundo ter mais acesso e conhecer um pouco mais, principalmente agora aí, Semana Santa, Quaresma, né? Ah, boa. Aí acaba facilitando um pouco mais, até pras pessoas terem essa oportunidade de tá fazendo também em casa. Legal. E é um peixe fácil de trabalhar também. Fácil de encontrar e fácil de manusear. Nunca falta. É. Então vamos para os ingredientes? Vamos lá. Eu vou passar tudo a turma em casa, anota, tá? O que você vai precisar para fazer o peixe? Os ingredientes do peixe. 150 gramas de peixe, tilápia ou filé de pescada, também pode ser. Legal. Você tá falando de uma porção, no caso, né? Isso. Para cada filé, tá? Uma xícara de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de amido de milho, uma xícara de chá de cerveja ou água com gás. Sal, pimenta do reino, cheiro verde, aí você entra com esses temperinhos a gosto. E o óleo para fritar. Aí a gente tem o purê. O que você vai precisar para o purê? 300 gramas de batatas amassadas. Meia xícara de chá de leite. Duas xícaras de chá de manteiga, sem sal. Dois limões sicilianos. Sal, pimenta do reino a gosto. Só isso, gente? Maravilha. Show. Essa receita é bem prática. E aqui para a gente fazer essa massa... Sanania, você me dá o bolzinho, por favor? A primeira coisa que a gente vai fazer para a nossa receita é a massa. Tá, a massa do empanamento. A massa é uma massa líquida. Ah, legal. Mas vamos fazer o seguinte? Eu dou só um recadinho enquanto você faz os últimos preparativos aqui. Eu já volto. Vou separar todo o mesmo plástico aqui. Fechado. Obrigada, Rafael. Até já. Vamos lá para a nossa massa, então? Então é muito fácil essa massa que qualquer um pode fazer em casa. Você vai precisar de amido de milho e farinha de trigo. Medidas iguais. Que é a única coisa que a gente precisa de farinha aqui vai ser os dois. Tá bom? Então vou colocar a farinha de trigo. Tá? Sam, vou colocando aqui, tá, amor? Ó, e o amido de milho. Vamos colocar a mesma quantidade. Tá? Obrigado, amor. A cerveja é opcional. Você pode estar utilizando em casa água com gás, tônica ou até mesmo mais praite. Tá. Não tem problema nenhum. Ou água normal. Mas tem que estar gelado. Esse é o importante. E aí a gente vai colocando aos poucos aqui, ó. Ó. Coloca um pouquinho. E aí vamos misturando com o fuê, que é o batedor, para a gente poder fazer a nossa massa. Até virar uma pastinha. Exatamente. Por quê? Porque aqui é uma massa líquida. Isso aqui é uma técnica que a gente utiliza para fazer uma fritura. Então é mais um tipo de fritura também, tá? Então a gente vai colocando. O importante é misturar bem aqui, ó. Farinha, tá vendo que vai virando uma massa? Ó. Essa é a massa parecida com o que se faz o... Tempurá. Tempurá. Exatamente. Não ia lembrar nunca essa palavra, a gente já assumiu. Tempurá, tá bom. É ela mesmo. Só que aqui a gente vai dando uma evoluída na receita. Cada um tem o seu jeito de estar fazendo, né? Coloca alguma coisa, mas é bem clássico. É uma massinha líquida de tempurá com cerveja clara, com peixinho frito, que combina super bem. Principalmente aí no calorzão, né? Para fazer com as receitinhas de verão. Fica sensacional. E olha como que vai ficando a nossa massa. Ó. Qual que é o ponto ideal, hein? Ela tem que ficar bem líquida. Aqui, ó. A gente vai colocar só mais um pouco. Ela não pode... Ela tem que você passar o peixe e ela amassar aderir no peixe. Ah. Igual eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, vou pegar um... O nosso espátula para vocês verem como que é o ponto da massa. Ó. Misturou bem. O importante é dissolver toda a farinha e o amido. Ó. Aí aqui, ó. Quando você escorre a massa, ela tem que ficar quendo. Tá vendo? Eu vou passar o dedo e vai ficar marcado. Ó. Tá vendo? Ah, tá. Ela não mune. Esse é o ponto. Entendi. Entendeu? Ela não pode ficar toda escorregando, molenga. E eu percebi que quando você derrama ela da espátula, ela faz um fio. Exatamente. Não muito fininho também, né? Exatamente. Tá. Tá bom? Então agora o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai temperar a própria massa com um pouco de sal. Você pode temperar a massa também, tá? Pimentinha do reino, opcional. Tá? Um pouquinho de cheiro verde. Você pode usar quente, salsinha, cebolinha. O que você quiser. O que já fica um empanamento saboroso, né, Rafael? Só pra trazer um aroma a mais, ó, tá? E aqui, como estamos utilizando a nossa tilápia, o que que eu fiz? Eu cortei, ó, ela ao meio, tá? Pra ficar mais fácil na nossa fritura. Pra você não ficar com aquele filé grande e até pra você ser mais rápido ali durante a fritura. Então o que que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos pegar o nosso filé. Massinha tá temperada, não precisa ficar com sal, pimenta, temperando com um monte de coisa o peixe. Não precisa temperar nada o peixe. Não precisa, porque sabor leve a tilápia tem, né? Ela adere bastante ali a própria massa aqui, que tem já o tempero, o sabor. Ela vai aderir bem e a gente vai ter a crocância da massa e o sabor do peixe. E aqui, ó. Agora, pra aderência dessa massinha no peixe, ele tem que tá mais sequinho, como eu tô vendo assim? Tem algum segredo pra isso? Ou ela pode tá mais úmida, de repente, acabei de descongelar, ele tá meio molhado ainda? Ótima observação. É importante você trazer, ou você temperar só com sal e pimenta, o sal ele desidrata, então ele solta mais líquido mesmo. Você, ser antes ali da coxão, não deixar muito tempo no tempero pra ele não soltar o líquido, né? E estar sempre assim, mais seco. Mais sequinho. Pra que a gente não interfira nessa massa que a gente faz. Por quê? Porque não é uma massa líquida? Aqui já tem líquido, né? É. Então, se a gente traz, você vai separar essa massa nossa. Porque, de repente, a pessoa tem o costume de temperar o peixe antes e colocar um fiozinho de azeite. Exato. Aí vai impermeabilizar e não vai grudar a massa, né? E é um conselho. Não passa azeite, porque se você passar azeite, vai separar essa empanação que a gente quer, tá bom? Então, não precisa deixar o peixe ali no tempero. Não há necessidade, tá bom? Tá bom. Peixe de carne clara, ele tem um sabor leve e absorve muito bem os temperos. Então, aqui, olha como que fica bonito o nosso peixe. Tá vendo que ele passa? Aí, o segredinho é o quê? Misturou bem aqui, escorre um pouco e aí a gente vai vir aqui pra fritura. O que que a gente... Como que eu sei que o óleo tá quente? Você vai pegar aqui a pontinha do seu pegador. Joga uma gotinha? Vai soltar umas gotinhas, tá vendo que subiu? Ah, já tá bom. Então, o que que a gente vai fazer? Aí, eu vou colocar aqui, escorre um pouco pra tirar o excesso. E... Vai pro óleo. Vem aqui, ó. Gostei muito dessa dica que você deu, viu, Rafael? De que peixe de carne clara... Ah, Sandi, é sempre que eu... Não precisa temperar tanto. Não. A não ser que você esteja fazendo um ceviche, né? Que fica ali temperando e tudo mais. Então, o peixe você precisa temperar muito tempo antes dali da receita da coquição. Você fazendo ali minutos antes já vai dar muito certo. Só aproveitando o sabor e extrair ali o máximo do peixe. Cada peixe tem um sabor. Sim. Eles não são iguais. Se não disfarça muito, né? Exatamente. E aí, enquanto o nosso peixe vai fritando a rei, a Sandrinha vai dar uma olhada pra gente e a gente vai fazer o nosso purê de limão. Vamos lá. Que é também rápido e bem simples e vocês vão se surpreender em casa. Então, o que a gente vai precisar é da nossa própria batata amassada, que você pode cozinhar ali com água, sal, uns dentes de alho, uma folha de louro, até a batata ficar bem mole, bem assim, ó. Aí você espreme ali no espremedor ou amassa no fuê, tá? Tá. Vamos colocar aqui na panela. A panela já tá aquecida e é jogo rápido aqui. Por quê que é jogo rápido? Porque a gente vai colocar um pouco do leite só pra dar uma dissolvida. Amor, por favor. Aqui vamos colocar um pouquinho de leite. Pegar o batedeiro aqui, tá? Aí, ó, o peixe ele já tá quase pronto pra gente poder virar. Tá ficando bonito, né? Ele vai ficar douradinho. Não tem segredo. Ficou dourado o peixe, ele já tá na hora de tirar. Vira os dois lados. Acabou. Tá. Questão de três minutinhos a quatro minutos já tá pronto. Vamos dar uma dissolvida no nosso leite aqui, ó. Pra misturar aqui, emocionar na nossa batata. Então vamos fazer o seguinte? Enquanto você vai incorporando o leite, pode ficar à vontade. Vai incorporando e vai fritando o peixinho. Dando uma temperada aqui no nosso purê. Você já colocou limão? Ainda não. Coloquei só as raspas. Porque esse é o momento... Esse é o momento do upgrade ali, daquele toque especial que você vai chegar em casa e vai arrasar pra família. Pulo do gato. A gente vai pegar o limão, tá? Aqui eu passei um pouquinho, eu tô tirando as estes, que é a raspa do limão. Estamos utilizando o limão siciliano, tá? Ó, já misturei a nossa batata amassada com manteiga e leite. É só pra dar uma cremosidade mesmo. Faz o seu purê do seu jeito em casa. Não tem problema nenhum. O que a pessoa costuma fazer. O importante é a finalização. Que é qual? É a raspa do suco do limão siciliano. Aí você vai colocar dois limões. Aqui, ó, tá vendo o aroma? Esse aroma que fica é divino. Perfeito, perfeito. Tá? Fizemos isso, olha como que fica amarelinho ali, né? Tá bem legal a raspa do limão. E ele não amarga, tá? Então não é o suco do limão, é a raspa. Aí agora o que a gente vai fazer? Ah, é suco também. Vamos cortar aqui, ó. Os dois. Vamos cortar aqui esse limão, tá? E aí vamos espremer o nosso limão siciliano aqui. E você coloca os dois? Os dois. Não, só aqui. Um só tá bom, né? Aí a gente experimenta. Se for necessário, a gente coloca mais um. Tá. Tá bom, amor. E o peixinho? Tá bom? Já tá bem legal ali o nosso peixe. Tá douradinho. Aí aqui a gente vai colocar um limão só. Vamos emocionar e tirar do fogo. Importante colocar a peneirinha embaixo pra não cair a sementinha, né? Olha esse. Ah, lindo, Sandrinha, esse peixe. E eu gostei desse tipo de empanamento, assim, do tipo, a lá tempura, né? Tão mais prático do que passa em um, passa no outro. E é uma receita aqui, ó. Não suja, é rápido, parece, né? Que vai suja, mas não é. É rápido, é prática. E aí, querendo ou não, é algo diferente que você vai fazer. Tá. Esse purezinho aqui, querendo ou não, por você trazer esse toque do limão, é uma harmonia sensacional. Conselho. Utilize o limão siciliano, porque ele é um pouquinho mais adocicado, ele tem mais perfume, tem mais aroma. O tai chi, dependendo do calor da temperatura, vai amargar muito. Tá bom? Tá. E de repente, se a pessoa não quiser investir no limão siciliano, ela coloca menos o tai chi? Ou o tai chi não é indicado? Se você pegar um limão só do siciliano, você já vai ter um efeito bem bacana. Tá. Isso eu garanto pra você, tá? E aí, aqui, a gente já tem o nosso purê de limão, ó o aroma que fica, né? Gente, tá maravilhoso, você não imagina. Fica demais, não tem segredo nenhum, aí você pode bater com o fuê, bater com a sua colher, do jeito que você quiser, quer deixar ele mais liso, quer deixar ele mais grosseiro, não importa. Tá. O importante é esse toque final que a gente dá no final da receita. E sempre fora do fogo, quando você colocar o limão, e aí é só servir. O nosso pratinho. Gente, purê já é uma combinação e tanto com o peixe, né? Ainda mais purê de limão. Eu achei essa ideia genial, vai ó. Muito bacana, né? Porque as pessoas gostam muito de limão, né? Muito. Principalmente com o peixe. Quando fala de peixe, fala de limão. Mas qual que é o detalhe? É trazer o limão nas receitas, nos complementos, e não pra temperar o limão quando a gente vai fazer uma receita. O peixe quando vai fazer uma receita. Porque o limão, ele cozinha o peixe demais, aí a gente perde todas com as propriedades, com a experiência com o peixe. Verdade. Que a gente quer ter, né? Só falta empratar? Só empratar. Oh, maravilha. Chegou o momento. Vamos lá. Valeu. Eu tô doida pra experimentar esse purê. Real. Aqui, ó. Nem deu tempo de ver pergunta aqui. Turma, vocês estão com dúvida? Deixa eu ver aqui no arroba Gazeta Mulheres. Se o pessoal tá com dúvida sobre... Se bem que essa receita tá tão simples, tão tranquila, né? A Natalina tá querendo confirmar se são duas xícaras de manteiga mesmo. Aqui, dependendo da quantidade que você estiver utilizando ali de batata. Mas duas, você seguir ali, duas colheres de sopa de manteiga pra finalizar. É porque eu acho... Deixa eu ver aqui. Tá como duas xícaras de manteiga mesmo. Eu acho que são duas colheres, então. Duas xícaras de chá. Ah, tá. Por isso que o pessoal tá perguntando. Então é isso. Tá bom. São duas colheres, viu, turma? Corrige aí na receita que vocês anotaram, tá bom? O pessoal de mídias vai corrigir pra gente também. E eu acho que eu também tinha essa informação aqui. Acho que eu passei pra vocês. Passei como duas xícaras também. Então são duas colheres, tá, turminha? Tá bom. Corrigindo. Usa duas colheres de sopa, né? Ou duas... Uma xícara de chá. Tá. Pronto. Aí você vai ter a medida certa. Maravilha. Purê de batata, né? A batata a gente fez ali toda a emoção. Misturamos com limão e temos aqui o nosso purê de limão siciliano. Você vê aqui as raspinhas de limão. Bem bacana. E temos aqui, ó, nosso peixinho crocante. Nossa, mas como tá bonito esse empanamento. Olha o barulhinho dele. Dá pra ouvir. Ai, Rafael, que delícia. Rápido, né? Sensacional. E é um prato que você poder fazer na sua casa agora, nesses momentos especiais que vai ter, né? Vai ter diversas ocasiões. Aí é só usar a criatividade e aproveitar essas dicas. Está simplesmente maravilhoso. Eu não vejo a hora de saborear você, pratinho lindo. Te encontro na mesa. Tá bom. Um recadinho e já vem. O que significa essa mesa? Tá linda, hein? Essa mesa aqui, né? Meu Deus. É um pouquinho do festival, né? Que a gente traz pra vocês aqui. Conta um pouquinho sobre o festival, então? O festival é demais, assim. Aqui em São Paulo, lá dentro do CEASA, né? O CEASA, né? Sim. Então, lá é os festivais gastronômicos CEASA GESP, que durante oito meses a gente faz o festival de pescadas e frutos do mar, que a gente tem tudo isso daqui e muito mais. Tá. Na verdade, isso daqui é só uma palhinha só, um pouquinho do que a gente tá fazendo agora na nossa temporada de verão, hein? Espetacular, hein? Tem muita coisa. Essa coisa, taeja, camarão, é muita coisa. Vale a pena, hein, gente? Vale, vale a pena. Ó, vale a pena também você fazer essa receita em casa. Vocês sentiram a crocância na hora de apertar a faca? Esse peixe é tão mole. Olha, gente, esse empanamento tá perfeito. O gostosinho desse, você vai falar daqui a pouco, mais do purê, né, Eliane? Que ele já vem com o limãozinho que ao invés de ter colocado o peixe, você já tem no purê, né? É isso aí. Gostoso isso, né? É isso aí. Essa combinação que a gente traz ali pra você ter uma experiência melhor com o peixe, né? Porque você tá tendo aquele limãozinho que todo mundo gosta, no purê. E o peixinho crocante. Criançada vai chegar em casa e falar, mãe, o que tem hoje pra jantar? Eu vou falar purê com peixe, eles não vão nem acreditar na hora de comer. Acho que aquele é um purê com peixe de novo. Gente, vocês não estão entendendo. É verdade, meu filho adora. Vai surpreender todo mundo. Meu filho ama purêzinho assim e peixinho crocante. E esse peixinho é aquele que você pode comer, como diz os jovens, de boa, porque não tem espinha, né? As crianças amam, é um ótimo peixe. Peixinha branca dele. Ele é tão levezinho, né? Né, Itur? Super leve. Nossa, esse purê, meu Deus! Ele tá muito cremoso também. Sim. É, o segredo ali é cozinhar batata. Não vai creme de leite, mas ele tá tão aveludado. Não precisa, porque assim, ó, tem... Nossa! A gente tem dois tipos de batatas pra fazer purê. O importante é você sempre escolher a Asterix, que é aquela da castanha marrom, bem escurinha. Não a clarinha, que a outra é a Mona Lisa. Quando você faz a Mona Lisa, ela tem mais água. Então, não fica aquele purê cremoso. E a Asterix, que é escurinha, marromzinha, ela tem mais amido. Eu costumo fazer com a inglesa, ela realmente fica mais... Mais aguada. Mais aguada, é verdade. Mais lá de fora, é só um detalhe que faz toda a diferença ali no seu purê. Total diferença! Essa é a mesma batata que a gente faz em nhoque, normalmente, né? Exatamente. Asterix. Entendeu? Gente, que delícia que tá isso. Tá muito gostoso. Engraçado chamar Asterix, né? E o Obelix parecer uma batatinha, né? É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Ô, Rafael, só dá uma passeada por aqui. Isso aqui é ceviche? Isso aqui é uma salada de frutos do mar, que a gente faz até com cani, camarões e diversos ingredientes. Aqui é um ceviche também de frutos do mar, que tem o salmão, que as pessoas amam, todo mundo gosta, a gente tem camarões. E aquele peixão ali? Aqui é só uma amostra do nosso peixe rei do festival, que é o pirarucu. Porque a gente trabalha muito com o pirarucu. Maravilhoso. A gente traz ele inteiro e traz para as pessoas conhecerem. Nossa, mas é grandão mesmo, né? É. Esse é só um pedacinho dele. É, esse aqui é só um pedacinho, né? Chega até dois metros, assim. Caramba! E a gente asa ele inteiro e tira ali os pedaços. A tia já conhece, né, tia? Bom, deu para ver, então, que esse festival do pescado e frutos do mar do Cea Gespe é simplesmente imperdível, né? Exato. Então, deixa eu lembrar você, horários e tudo mais, e para seguir você também, né, chefe? Ah, aqui o Instagram, arroba festivais ceagespe, arroba festivais ceagespe, para você seguir nas redes sociais, saber dos horários, de, né? Sim, tem todas as informações lá. O momento de ir lá conferir de perto essas delícias, porque olha, tá bonito, viu? Continuem sendo felizes. Vocês acabaram com o prato, que delícia! O meu vai ser daqui a pouquinho. Estamos limpando o pratinho, ó. Já volto. E vou fazer em casa, já tem que avisar o prato. Gente, delicioso. Rafael, obrigada, viu? Obrigado. Até a próxima, hein? Parabéns! Freedom, freedom, do, 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 do.